E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje nós estamos vendo cada vez mais motociclistas utilizando fones de ouvido. E claro, a desatenção pode levar a muitos acidentes. Por isso, nós protocolamos um projeto para que se faça uma campanha de conscientização em relação aos riscos dessa prática. Também hoje fizemos um requerimento para a Prefeitura por conta do auxílio merenda criado durante a pandemia. Nós precisamos investigar como as coisas aconteceram, porque nos chegou uma informação muito preocupante. Por isso fizemos um requerimento. Antes de irmos lá na tribuna, a gente pede informações para que possamos também dar a satisfação necessária para quem nos demanda. Hoje é o dia 634 de mandato. Estamos juntos!